Música Fala galera, tudo de prótons pra vocês, o nosso assunto agora é termoquímica. Nós vamos estudar como calcular o ΔH de uma reação, utilizando várias equações parciais para chegar na equação global. A gente também vai fazer uma análise do ΔH de combustão relacionando com o poder calorífico do combustível e a gente vai dar uma olhada também no aspecto importantíssimo que são as energias renováveis e as energias não renováveis. Pra cada uma delas a gente vai ver quais são as vantagens e quais são as desvantagens. Legal? A gente vai começar falando exatamente da chamada Lei de Hess. Mas antes de ver a Lei de Hess propriamente dita, vamos lembrar de algumas regras importantes quando a gente trabalha com equações termoquímicas. Então olha só, você tem que lembrar que quando você multiplicar ou dividir uma equação termoquímica, a mesma operação matemática tem que ser feita com o ΔH. Então multiplicou uma equação por 2, o ΔH tem que ser multiplicado por 2. Dividiu uma equação por 2, o ΔH tem que ser dividido por 2. Então toda operação matemática feita com a equação termoquímica, ela tem que ser reproduzida no ΔH. E lembrar também essa segunda regra, que ao inverter uma equação, você tem que trocar o sinal do ΔH. Por que essas regras são importantes? Essas regras são importantes porque quando a gente trabalha a Lei de Hess, a gente vai ter que mexer em algumas equações para poder calcular o ΔH de uma equação global. E quando a gente mexer nessas equações, quando a gente alterar as equações, a gente vai ter que seguir essas regras. Então vamos olhar agora como é a Lei de Hess e como a gente trabalha com essa Lei de Hess. A Lei de Hess diz que a variação de entalpia de uma reação é igual à soma das variações de entalpia das etapas em que essa reação pode ser desmembrada, mesmo que esse desmembramento seja apenas teórico. Olha esse exemplo. A gente tem três equações. A primeira, H₂ mais F₂ formando 2HF com o seu ΔH. A segunda, carbono grafite mais 2F₂ dando CF₄ com o seu ΔH. E a terceira equação, 2 mols de carbono grafite mais 2H₂ formando C₂H₄ com o seu respectivo ΔH. E eu quero saber qual vai ser o ΔH dessa equação. C₂H₄ mais 6F₂ dando 2CF₄ mais 4HF. Eu tenho como calcular o ΔH dessa equação global a partir dos ΔH das equações parciais. Qual é a estratégia aqui na lei de Hess? Você vai olhar para a equação global, essa equação que a gente está calculando ΔH, e vai comparar com essas equações parciais. E aí você vai ver como é que você tem que alterar cada uma dessas equações parciais para após essas alterações a gente somar as equações parciais e chegar na equação global. Quando a gente soma as equações parciais, a gente vai cancelar substâncias que estão do lado direito de uma equação com substâncias que estão do lado esquerdo de outra equação. É que nem na equação matemática. Você pode cancelar quem está do lado direito com quem está do lado esquerdo. E aí o ΔH da reação global vai ser a soma dos ΔH das equações parciais. Vamos ver como é que a gente faz com esse exemplo que a gente acabou de mostrar. Olha só, o que é que a gente vai fazer com a primeira equação? A gente vai multiplicar a primeira equação por 2. Por que é que a gente vai multiplicar essa primeira equação por 2? Para a gente ficar com 4HF do lado direito. Então multipliquei por 2. 2H2 mais 2F2 formando 4HF. Lembrando que quando multiplica a equação por 2, o ΔH também tem que ser multiplicado por 2. Foi multiplicado. O que é que a gente vai fazer com a segunda equação? A gente também vai multiplicar por 2. Por que é que a gente vai multiplicar a segunda equação por 2? Para ficar com 2 CF4 do lado direito, do lado dos produtos. Multiplicamos a segunda equação por 2. Também temos que multiplicar o ΔH por 2. Fica menos 1.360 kJ por mol. Já a terceira equação nós vamos inverter. Por que é que nós vamos inverter a terceira equação? Para trazer o C2H4 para o lado esquerdo, para o lado dos reagentes. Já que na equação global que a gente quer calcular o ΔH, o C2H4 está do lado esquerdo. Quando a gente inverte a equação, a gente troca o sinal do ΔH. Após multiplicar a primeira equação por 2, multiplicar a segunda equação por 2 e inverter a terceira, a gente soma as equações. A gente vai cancelar 2H2 da primeira equação com 2H2 lá da terceira equação. Vamos cancelar 2 carbono grafite da segunda equação com 2 carbono grafite da terceira equação. Quando a gente soma, a gente encontra exatamente a equação global. E o ΔH da equação global é a soma dos ΔH das equações espaciais. É assim que a gente trabalha a lei de Hess. A lei de Hess, então, permite que a gente possa chegar no ΔH de uma equação partindo de equações intermediárias, mesmo que essas equações não tenham ocorrido no processo químico propriamente dito. Então, ela é uma estratégia muito importante e uma estratégia que ajuda bastante no cálculo ΔH. Vamos ver outro exemplo de como a gente trabalha a lei de Hess. Olha só, se a gente pegar essa primeira equação, P4 mais 6Cl2 formando 4PCl3, e a segunda equação, PCl3 mais Cl2 formando PCl5. E eu quero calcular o ΔH dessa equação de cima, que está em destaque. P4 mais 10Cl2 formando 4PCl5. Então, vamos utilizar mais uma vez a lei de Hess. O que a gente vai fazer com a primeira equação? A gente vai repetir. A gente tem P4 sólido do lado esquerdo na equação que eu quero calcular o ΔH, e na primeira equação eu tenho P4 sólido do lado esquerdo. Não vou alterar nada na primeira equação, mas nós vamos multiplicar a segunda equação por 4, porque eu preciso ficar com 4PCl5 do lado direito. Lembrando que quando multiplica a equação por 4, multiplica o ΔH também dela por 4. Então, fizemos aí, repetimos a primeira equação, multiplicamos a segunda por 4. Quando a gente soma as duas equações, a gente cancela o 4PCl3 da primeira equação, com 4PCl3 da segunda equação, a gente consegue chegar na equação global, e aí o ΔH dessa equação global é a soma dos ΔH das equações parciais. Então, a gente tem aí mais uma utilização da lei de Hess para o cálculo do ΔH. Outro aspecto importante que a gente precisa discutir também são as reações de combustão. E que informações importantes a gente pode tirar a partir dos ΔHs de combustão, tá certo? Então, vamos analisar primeiro quais são os tipos de combustão, para depois a gente poder fazer essa observação sobre como utilizar esse ΔH de combustão para obter informações sobre os combustíveis. Quando a gente fala de reações de combustão, você precisa entender que é um combustível reagindo com o oxigênio. E aí essa combustão, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma combustão completa, que aí se for uma combustão completa de um composto orgânico, os produtos sempre vão ser CO2 mais água. Vocês estão vendo aí o exemplo 1, que é o exemplo da combustão do etanol, que é o combustível que nós utilizamos muito aqui no Brasil. A combustão completa do etanol vai formar dois CO2 mais três H2O. A combustão, ela também pode ser incompleta. Nessa combustão incompleta, a gente pode produzir CO mais água, ou a gente pode produzir carbono mais água. A gente tem aí também o etanol, nesses dois exemplos, sofrendo combustões incompletas. No primeiro exemplo, formando CO mais água. No segundo exemplo, formando carbono mais água. Perceba que um fator determinante para indicar se uma combustão é completa ou uma combustão é incompleta, é a quantidade de oxigênio disponível para reagir. Na combustão completa do etanol, a gente tem três mols de O2. Na combustão incompleta, formando CO, a gente tem dois mols de O2. E na combustão incompleta, formando carbono, a gente tem apenas um mol de O2. O desejado para um combustível é que ele possa sofrer uma combustão completa. Essa combustão completa vai liberar mais energia no processo e ela também vai ser menos agressiva em termos ambientais. Lembre-se que na combustão incompleta, forma monóxido de carbono, que é um gás tóxico para nós seres humanos. Então, o ideal para os combustíveis é que a gente possa ter uma combustão completa deles. A partir desse ΔH de combustão, esse calor que é liberado no processo de combustão, a gente pode fazer comparação entre combustíveis. E uma boa comparação é a partir da ideia do poder calorífico. Esse poder calorífico é a quantidade de calor liberado para uma massa padrão da substância. Ele pode ser determinado em quilojoules por mol, quilojoules por quilograma ou quilojoules por litro. Vamos agora fazer aí uma comparação entre o poder calorífico do isoctano e o poder calorífico do etanol. Você tem aí os dados, a massa molar do isoctano, e você tem o ΔH de combustão dele, que é 5.471 quilojoules. Então, um mol desse combustível, que tem 114 gramas, vai liberar na sua combustão 5.471 quilojoules. Quando eu tiver 1.000 gramas, que é 1 quilograma, a gente vai liberar x quilojoules. A gente calcula que esse x é aproximadamente 48 vezes 10 elevado a 3 quilojoules por quilograma. O que isso significa? Significa que para cada quilograma de isoctano são liberados 48 vezes 10 elevado a 3 quilojoules de energia. Vamos fazer o mesmo raciocínio para o etanol. A massa molar do etanol, 46 gramas vezes mol a menos 1. Então, um mol de etanol, que são 46 gramas, libera na sua combustão 1.365 quilojoules. Quando eu tiver 1 quilograma, que são 1.000 gramas, vai liberar x. x vai ser igual a 29,7 vezes 10 elevado a 3 quilojoules por quilograma de etanol. O que isso significa? Que para cada 1 quilograma de etanol são liberados 29,7 vezes 10 elevado a 3 quilojoules de energia. Então, a partir desse poder calorífico, a gente tem como determinar qual é o combustível que vai liberar mais energia, qual é o combustível que vai liberar menos energia. Nesse raciocínio que a gente utilizou, a gente viu essa energia liberada por quilograma de combustível. Então, o poder calorífico permite que a gente compare combustíveis e veja qual deles vai ser mais eficiente, menos eficiente na sua combustão. Bom, então agora vamos falar um pouco sobre a questão das energias renováveis e das não renováveis. As principais vantagens e desvantagens de cada uma delas. Primeiro, vamos analisar as energias renováveis. Energia eólica. A principal vantagem, ou as principais vantagens, são as questões ambientais. Não provoca efeito estufa, não libera óxidos de formação de chuva ácida. A principal desvantagem da energia eólica é que a gente não tem um controle sobre o vento. Ela não pode ser aplicada em qualquer canto. Tem que ser locais com ventos fortes e constantes durante o ano todo. Então, a gente não tem um controle sobre o fator primário da produção da eletricidade. Quando a gente vai para as hidrelétricas, que é a principal fonte de produção de energia elétrica no Brasil, as vantagens também são vantagens de que na produção de energia, quando a água cai lá na usina, não tem liberação de gases de efeito estufa, não tem liberação de óxidos de chuva ácida. Isso é uma vantagem significativa da hidrelétrica, mas a hidrelétrica tem problemas ambientais, especialmente na sua construção. Quando ela é construída, ela larga extensas áreas, o que acaba provocando a morte de vegetais e animais de pequeno porte, inclusive de migrações de populações humanas nas regiões onde a hidrelétrica vai ser implantada. Inclusive, com o passar do tempo, a morte desses vegetais e animais acaba liberando metano pela decomposição de matéria orgânica, que provoca efeito estufa. Outro problema da hidrelétrica é que você depende das chuvas. Quando passa períodos de escassez de chuva, dificulta a produção de energia elétrica pelas hidrelétricas. A solar, as principais desvantagens são ambientais, não há emissão de gases de efeito estufa, não há emissão de óxidos de formação, que podem provocar a formação de chuva ácida. A principal desvantagem da energia solar é que você não tem controle sobre o fator primário de produção de energia, que é o sol. Então, só pode ser implantada em locais que tem sol constante e mais ou menos sol o ano todo. Então, isso é uma limitação. Os biocombustíveis, biodiesel, etanol e biogás, as principais vantagens também são ambientais. Se a gente pensar no biodiesel e no etanol, na queima deles, eles liberam gases de efeito estufa. Mas no processo de fotossíntese, já que você tem que plantar vegetais para produzir esses biocombustíveis, esse CO2 acaba sendo reabsorvido, o que acaba minimizando o impacto de efeito estufa. E o biogás, a gente aproveita a decomposição de lixo, decomposição de matéria orgânica para a produção de CH4. Então, é uma vantagem ambiental também muito significativa. As energias não renováveis, que a gente vai falar, são nuclear e os combustíveis fósseis. Também vamos falar das vantagens e desvantagens. Energia nuclear, principal vantagem, rendimento. Pequenas quantidades de material radioativo conseguem liberar imensas quantidades de energia. Essa energia nuclear não libera gases de efeito estufa, não provoca chuva ácida. As desvantagens, poluição térmica, porque a água tem que estar resfriando os reatores nucleares. A desvantagem do risco de acidentes nucleares e aí vazamento de material radioativo. E a desvantagem também de que a tecnologia da energia nuclear possa ser utilizada para a produção de armamentos nucleares. combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e gás natural. As principais desvantagens são ambientais, provoca efeito estufa, provoca chuva ácida. Essas são as principais desvantagens. As principais vantagens é que a gente já domina a tecnologia de utilização desses combustíveis. a gente tem controle sobre a fonte primária de combustíveis. É isso, galera. Um grande abraço e até a próxima.